Dia 21 de maio vai completar um ano da morte de César Sakai de Meireles Reis. Ele foi vítima de um atropelamento no viaduto da BR-153 com a 414, no perímetro urbano de Anápolis. Na época, o exame de alcoolemia apontou que o motorista do caminhão estava embriagado. Para a dona Tamay, essa semana está sendo de muita dor e saudade. A semana do dia das mães está sendo muito difícil, porque só lembrança do que eu tenho dele, do que ele fazia comigo, ele sempre fez muita questão de passar o dia das mães comigo. A semana inteira ele sempre fazia um dia, ele fazia um agrado, sempre deixava alguma coisinha para mim. Além de sofrer com a dor de perder o filho, o pai de César ainda tem a sensação de impunidade, já que a justiça marcou a primeira audiência com o motorista só para o ano que vem. Colocar a primeira audiência para quase dois anos após o acidente. Esses dois anos o motorista que fez isso está tranquilo, não tem preocupação. Isso assim, da primeira instância, a gente sabe que ele perdendo ele vai recorrer. Então fica a sensação de impunidade pelo tempo que ele vai ficar tranquilo, a vida dele está seguindo normal. César Sacai faz parte de uma triste estatística, a da violência de trânsito na cidade. A maioria das mortes registradas tem relação com a combinação de álcool e direção. De janeiro a maio deste ano, 23 pessoas morreram no trânsito de Anápolis. Isso representa quase seis mortes por mês. Já no mesmo período do ano passado, foram registradas 40 mortes. De acordo com a polícia, houve redução na quantidade de vítimas fatais. Mas, em contrapartida, está aumentando o número de motoristas bêbados que são flagrados ao volante. Nas operações semanais realizadas pela DICT, a gente percebe que a gravidade oferecida para a sociedade por esses motoristas é cada vez maior. Então é uma frequente a gente formalizar e registrar eventos onde esses motoristas colidem contra postes, contra muros de residência, veículos estacionados. Então, o acidente fatal que diminuiu nesse registro é uma eventualidade, infelizmente. Para ele, uma pessoa que bebe e pega a direção de um veículo assume o risco de matar alguém, já que o carro se torna uma arma. Por isso, o delegado sempre diz que a justiça precisa ser mais rígida com os infratores. A pena prevista legalmente de suspensão do direito de dirigir, isso pode ser aplicado, inclusive, de forma cautelar, antes da condenação, não tem sido aplicada por maior parte da corrente jurisprudencial do país, dos juízes do nosso país. Essa pena não tem sido aplicada sequer para o motorista reincidente. E isso mostra que essa sensação de impunidade tem incitado os crimes de trânsito. Ainda segundo o titular da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, as atuais campanhas de conscientização já não estão surtindo mais efeito. O resultado do crime de trânsito não é bonito, ele não é educado, não é um layout bonito de ser visto e visual como tem sido feito. A consequência do crime de trânsito, que é o que deveria ser mostrado nessas campanhas, é muito feio, é trágico. É o sangue, é a morte, é a dor extrema, maior que existe. E a dor extrema, maior que existe.